Tem necessidade disso, tem necessidade disso, tem necessidade disso, os governos de estado, os responsáveis têm necessidade disso, não adianta o pessoal do Flamengo ligar, o pessoal faz o Flamengo ligar, o Estado foi no campo, agora é pra todo mundo, a segurança do Flamengo... Tempo fechado aqui na gáfia, olha, pancadaria, soco pra tudo que é lado, gente, que é isso? Tempo fechado na seleção brasileira, tempo fechado na seleção brasileira, tá todo mundo querendo correr, infelizmente, 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 infelizmente... Peço até cuidado com vocês aí no gramado, gente, vamos tomar cuidado, olha só, a coisa descambou mesmo pra pancadaria, violência, cenas lamentáveis aqui agora na gáfia, jogadores do Vasco correndo pro vestiário, olha isso, situação dramática aqui agora na gáfia. Não tem. 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 A confusão ainda continua aqui no túnel, muita confusão ainda aqui na gara, o jogo foi encerrado 2x2, muita confusão nesse momento.